Olá, pessoal! Na Casa Quem de hoje, a Bárbara, que é sommelier da Teresópolis, vai ensinar a gente a harmonizar cervejas, seis estilos, com essas comidinhas, não é mesmo? Isso aí, é. Como é que funciona o teu trabalho? Você começou com sommelier quando? Bem, eu comecei com sommelier há quatro anos atrás. A minha ideia era trabalhar com vinhos, mas eu acabei me apaixonando por cerveja e continuo esse caminho aí até hoje. Ai, que delícia. Então, quer dizer que cada estilo de cerveja que tá aqui combina com uma comidinha que também tá aqui na mesa? Exatamente. Nós fizemos algumas combinações bem práticas e diferentes pra poder combinar. Gente, vocês estão preparados? Nosso primeiro estilo de cerveja que a gente vai beber é uma Lager. E a Lager é uma cerveja muito interessante porque ela tem um amargor que a gente chama de B.U., que é de 10, que é uma amargor muito sutil na boca. Ela é uma cerveja leve, você vai ver que ela tem um cheiro muito leve, muito tranquilo. E um sabor refrescante. Nossa, gostei dessa. Bem leve. Leve, leve, leve. Bem, essa cerveja a gente vai harmonizar com o queijo gorda. E nessa harmonização você vai conseguir sentir o sabor do queijo e o sabor da cerveja ao mesmo tempo. A cerveja vai limpar a gordura do queijo na sua boca e ele vai continuar macio e saboroso. O bacana disso é você poder combinar na boca. É uma explosão de sabores. É verdade. Né? Combina. Combina. Bem, a nossa próxima cerveja que a gente vai servir é uma Vice Bia, tá? Meu primeiro detalhe é, a gente vai servir nesse copo e tal, mas na maioria das vezes e da maneira correta é um copo mais esticado, tá? Tá. Por quê? Isso é uma cerveja que ela é turva e ela tem um serviço diferente das outras. A gente precisa balançar ela um pouquinho pra botar depois, ó. Ah, balançar aqui na... Isso. O trigo é mais denso que o resto do líquido, então ele se deposita embaixo da garrafa. Tá. A gente balança pra você poder ter ela turva desse jeito aí, tá? Tá. Ah, vai ser uma cerveja bacana porque se você cheirar, ela vai ter um aroma de banana e especiarias. Nossa, tem mesmo. Show, né? Nossa, nunca vi nada igual. Sério. Eu achei que só vinho que a gente sentisse assim. Não, né? Esse aroma que você tá sentindo é derivado do trigo e da levedura que ela tem. Ela não é enjoativa de doce, mas é um pouquinho adocicada e seca. Eu gostei também, gente. É muito diferente da outra. Completamente. Que engraçado isso. Completamente. A nossa harmonização pra essa cerveja é o brie com geleia de damasco. Você tem uma leve acidez do brie pra você beber com essa cerveja. Combina, porque elas são meio... tudo é meio docinho, né? Sim. E não fica nada muito ácido na boca. Mas você consegue sentir esse doçor da cerveja e a acidez bem leve, bem lá no fundinho do damasco. É, é isso mesmo. Nossa, é meio bom. Gostei. Nossa próxima cerveja é uma American Pale Ale. Você vai ver que ela é uma cerveja mais acobreada. E essa a gente tem um ator principal que é o lúpulo. No vinho a gente tem terroir de uva. Na cerveja a gente tem alguns terroir de lúpulo. E esse aí é lúpulo americano, tá? A gente vai ter um aroma de manga e capim-limão. É mesmo? Eu consigo sentir o capim? Bem sutil. A American Pale Ale é um estilo de cerveja mais acobreada, mas ela não é tão amarga. Então como eu te falei, a gente tem uma escala de amargor na cerveja que é o IBU, né? E no caso dessa American Pale Ale a gente vai ter 25 de IBU, tá? A minha sugestão de harmonização é o salaminho. Esse amargor às vezes ele não é tão bem recebido de primeira pra quem não tem o hábito de beber cervejas mais amargas. Então o salaminho diminui um pouco o amargor e ela limpa o palato. Fala de boca cheia, por isso que eu não queria falar antes. Muito bom. Ó, eu tô vendo de novo. Muito bom. Bem, a nossa quarta cerveja é uma IPA, India Pale Ale, ou IPA, o correto é IPA, que se pronuncia. Essa é uma cerveja que você vai ter 50 de IBU, então ela é mais amarga do que a American Pale Ale. Lúpulos de terroir americano, aroma de maracujá e laranja. Nossa, elas são muito cheirosas, eu adorei, gente. Você consegue viajar nesse aroma porque é muito bom. É muito bom, é bom mesmo. Muito refrescante. É. Né? Bem, a nossa sugestão de harmonização é o queijo gorgonzola com nozes. Esse queijo é um queijo muito gorduroso, a nozes também é muito gordurosa, elas vão quebrar esse amargor na sua boca. Achei que combina, achei que você arrasou nessa produção, nessa harmonização. Ficou diferente, né? Uhum. Pra quem não tá acostumado, é um susto, né? Você beber uma cerveja tão amarga, mas quando a gente combina ela, fica bem interessante. Nosso próximo rótulo é uma boque. E a boque é uma cerveja bacana. Ela tem, a nossa boque tem 6,5 de terro alcoólico, e o álcool na cerveja, ele vem do malte. Quanto mais malte você tem numa cerveja, mais alcoólica ela fica, né? Porque é ela que forneceu açúcar pra levedura. Essa cerveja, ela é vermelha, ela tem 3 maltes diferentes. Você vai ter aí um aroma de café, chocolate, caramelo e ameixa. E quando você bebe ela, você não sente que ela é tão alcoólica. Combina com o quê? Então, nossa sugestão pra ela é o parmesão, que é um queijo bem salgado e ela é adocicada. Gente, faça isso em casa, sério, é muito bom. Nossa última é uma Dunkel, é uma cerveja escura. Ela tem dois maltes, um que puxa pra café e outro pra chocolate. E ela tem um diferencial, as pessoas têm o hábito de pensar sempre que cerveja preta vai ser adocicada. Mas cervejas escuras, puro malte, geralmente são levemente amargas ou podem até ser amargas, tá? Você tem até algumas que são adocicadas e mais alcoólicas, mas nesse caso da Dunkel, não. É um estilo pra ser seco e levemente amargo no final. A nossa sugestão de harmonização é um creme de avelã com cereja. Pois é, isso não vai ter nada de exagero de dulçoso e sim uma combinação maravilhosa. É muito bom. Sério. Muito bom. Olha, não consigo parar de ver. Adorei, Bárbara. Muito. Que bárbara, não é? Tô zoando. Muito bom por mês. Mas é, é a melhor de todas. E assim, sabe qual é o bacana? Que cerveja você pode harmonizar com comida, cozinhar com cerveja. É possível fazer brigadeiro com cerveja, assar carne com cerveja. Tudo é possível. Depois de todo esse aprendizado, agora a gente já sabe como harmonizar as cervejas, com as comidinhas. Se você quiser repetir isso em casa é fácil, é só assistir nosso vídeo. Repete igualzinho que vai ser sucesso na hora de receber os amigos. E Bárbara, agora você vai brindar comigo e vai beber comigo também. Saúde. Saúde. Obrigada, viu? Adorei. Obrigada.